Quando o assunto é tecnologia, logo se vem a lembrança do ambiente de inovação em franco crescimento na capital catarinense. E neste cenário, o RD Summit, maior evento de marketing e vendas, volta a ser realizado em Florianópolis após dois anos. O evento reúne no Centro-Sul palestras, exposições, gastronomia e shows. A expectativa é que mais de 13 mil pessoas passem pelo local em três dias de evento. Vamos nos próximos três dias, tem muito conteúdo sobre marketing, vendas e inovação nesse que é o maior evento do setor na América Latina. Uma das atrações do evento é este simulador de um carro da Fórmula 1. Aqui, as pessoas sentem a sensação de estarem em uma corrida de verdade. A empresa de tecnologia oferece análise de dados sobre a performance e o desempenho dos pilotos. A presença no automobilismo serve para auxiliar a marca, que é uma das empresas que oferece soluções de armazenamento em nuvem. Na corrida de Mônaco desse ano, onde a gente teve o Pérez, que foi o campeão, durante aquele momento caiu aquela chuva, foi a nossa tecnologia que levantou a mão e falou venha para o box, troca o pneu agora, que você pode ter uma maior chance de vencer. O ambiente inovador e a concentração de empresas de tecnologia fizeram Florianópolis receber o apelido de Novo Vale do Silício. Quem estiver no RD Summit também vai poder participar de dinâmicas, com desafios na forma de enigmas, baseados em situações que gestores enfrentam na vida real. Trabalhar em equipe é sempre um negócio interessante, junto com meus colegas aqui. Eu tive uma função aqui que a gente foi fazendo, a gente vai improvisando, tive a função de anotar as coisas que a gente ia descobrindo ali. E muito tem se falado na chegada do metaverso. E eu digo que ele já é uma realidade. Hoje nós estamos aqui neste cenário, com fundo verde, mas na verdade criamos um cenário virtual, onde nós temos a natureza, uma floresta e até um tigre, aqui bem perto de mim. O que eu imagino que vai ser o futuro do metaverso, a gente não está nesse lugar ainda, mas é a gente chegar em lugares que a gente olha e não tem certeza se ele é real ou não, a ponto mesmo de confundir igual é no cinema. O RD Summit traz conhecimentos importantes para quem deseja crescer na carreira e aprender mais sobre marketing, vendas, inovação e tecnologia. São mais de 100 palestrantes, divididos em 8 palcos aqui, falando sobre a temática de marketing, de vendas e de inovação. E o público pode esperar muito conteúdo, muita conexão, tem várias áreas que propiciam o networking entre os participantes.